Ae, é o mago da 17 É o DJ Sassi, viu? Não confute não DJ Sassi Bota a cara só pra ver, vagabundo DJ Sassi Bota a cara só pra ver, vagabundo DJ Sassi Eu sinto rebolando, chamando o seu nome Eu sento rebolando, chamando seu nome Vai sentando devagar, vai quicando sem parar 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 Ai minha xereca, novinho vem me botar de pé na perna Aqui no baile funk o DJ é o rei dela Ai minha xereca, novinho vem me botar de pé na perna Aqui no baile funk o DJ é o rei dela Ai minha xereca, novinho vem me botar de pé na perna Vai aquecendo, descendo 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 na perna Tchau, tchau.